Estão abertas as inscrições para o concurso nacional de desenho, redação e artigo do Museu da Imprensa. Podem participar estudantes matriculados em escolas públicas e particulares de todo o país. Os prêmios em dinheiro vão ser depositados na caderneta de poupança. Este ano, o desafio na categoria Redação para o Ensino Fundamental trata do legado do compositor e também do cantor Dorival Caymmi. Os estudantes do ensino médio devem escrever sobre a obra de Ari Barroso. Já na categoria Desenho, os alunos do Ensino Fundamental vão concorrer com o tema Ayrton Senna. Mais informações na internet no endereço que aparece aí na tela.